Fala meus queridos amigos do canal do YouTube, do WhatsApp e das redes sociais Curizada, tá aí o nosso garoto propaganda, o galo ser humano E o que que é esse composto que tá do lado dele aí? Esse é o vinagre, pra que que serve o vinagre? Vinagre de maçã, eu tirei essa técnica aqui do trinca-ferro Além do vinagre de maçã ajudar a tirar, eliminar a traça que o galo tem Aquele negocinho que vai acabando com as penas dos galos Ele é bom pra depois do treino gurizado Vocês pegam uma esponjinha, a nossa famosa esponjinha E passa no rosto dele, passa nas penas, na parte que tá tosada O que que o vinagre de maçã vai ajudar? Vai eliminar bactérias e fungos Aquela que dá a tão famosa boba branca na cara do galo Fica aquela carepa, aquele negócio horrível no galo Então isso aqui vai ajudar a manter o teu galo sempre corado, sempre vermelho E sem boba branca, pano branco que os meninos chamam aí no Nordeste Então você treinou, treinou o teu galo, deu a agunha pra ele Limpa com vinagre de maçã Tá bom gurizada? Essa é a dica pra vocês aí Um grande abraço a todos aí